Nesta semana falamos aqui sobre o caso de assalto a uma guarda municipal de Cascavel. Na situação, a arma, o colete balístico e o celular da servidora foram levados. Dois suspeitos foram detidos, mas uma imagem de câmera de segurança mostrou que eles estariam trabalhando no momento do crime. Mas, ontem o caso teve mais desdobramentos. Acompanhe na tela do BG. O assalto sofrido pela gente da guarda municipal de Cascavel no último domingo continua repercutindo. A reportagem da RIC Record TV foi chamada pelo pai de um dos jovens detidos como suspeitos de terem praticado o roubo. Ele diz que o filho não participou do crime. A gente quer provar o que aconteceu. O pé estava trabalhando, cansado. Fizeram uma covardia. Tem um local lá do espancamento. Colocaram o pé dentro do quarto e arrebentaram ele. Em oito, seis, estão mandando vídeo, tudo, para os pessoal saberem como é que aconteceu. Então, está indignado por causa disso aí. Uma pessoa trabalhando, apanhar, tentar falar uma coisa que não sabe, arrebentar tudo o pé e está aí. A advogada dos suspeitos afirma que eles não cometeram o crime. E diz que as imagens das câmeras de segurança de uma chapeação localizada no bairro Coqueiral comprovam que na hora do assalto eles estavam trabalhando. Chegaram as imagens. Eu verifiquei, realmente, eles passaram das 14h até as 17h30 trabalhando numa chapeação. Tem imagem, gravação ininterruptas que eles estavam realmente trabalhando. Em nota da Secretaria de Comunicação, a Prefeitura se pronunciou dizendo que o caso é analisado pela Corregedoria Interna da Guarda Municipal e apurado também pela Polícia Civil. No mesmo comunicado, diz que na hora que a arma foi encontrada na casa de um dos suspeitos, ele reagiu à prisão. Entrou em luta corporal com um dos guardas municipais, que sofreu fratura em dois lugares no braço direito. A pistola calibre .380 foi encontrada dentro de um fogão da residência do suspeito. Segundo a Guarda Municipal, foi aí que a luta começou. Até o momento que foi encontrada essa arma, ele estava tranquilo, ele estava cooperativo, ele não estava algemado, estava colaborando. No momento que ele viu que a equipe encontrou a arma, ele tentou se evadir do local. Imediatamente as equipes tentaram segurar, ele entrou em luta corporal com as equipes ali. No domingo à tarde, a servidora saía de casa, localizada no Jardim Nova Cidade, quando foi surpreendida por dois homens que anunciaram o assalto. Um deles estava armado e obrigou a guarda e uma amiga dela a deitarem no chão, enquanto o comparsa levava o veículo da mulher, a arma, o colete balístico, celular e notebook. Logo após, ela informou o fato à Guarda Municipal e à Polícia Militar. De tudo o que foi levado no roubo, só o celular da gente ainda não foi localizado. Dois foram detidos, um foi liberado ainda na segunda-feira e outro permaneceu preso por receptação. Nesta terça-feira, ele foi liberado para responder em liberdade. A advogada de defesa do rapaz diz que vai encaminhar o caso ao Gaeco, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. No entanto, até agora, o órgão não recebeu a denúncia. O órgão não recebeu a denúncia. O órgão não recebeu a denúncia. Obrigado.